Confesso, Celi, que eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou tão de repente Fez nascer um amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço, foi feitiço, foi feitiço 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 Confesso, Celi, que eu estou apaixonado Por você fui enfeitiçado Você chegou, tão de repente Fez nascer o amor na gente Meu coração logo cegou Na paixão se entregou Acho que foi feitiço Foi feitiço, foi feitiço 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 Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpas não Os passos são meus e teus As cabeças são minhas e suas Não há perigo Onde vivemos Nosso amor Vale mais Que uma vida Mais Que uma vida Música Ontem eu me senti sozinho Senti falta de você Querendo não ser a mesma pessoa Como não existisse ninguém no mundo Você Você não me procurou Nem me telefonou Dizendo que voltaria Mas não tem desculpa Mas não tem desculpas não Mais Mais Que uma vida Mais Que uma vida Mais Que uma vida Não é possível que você volte pra ele Depois de tudo que ele te fez Você ainda não esqueceu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Largue esse homem de uma vez E vem viver ao lado meu Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Ele não te ama, só quer amor de cama Fica, depois vai embora Te deixa esperando Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão Pra você querer afinar Depois minhas cordas tocar Depois minhas cordas tocar E fazer um musical Eu não sou violão 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 Mais uma vez Estou aqui nessa mesa de bar Tentando afogar as minhas mágoas E com os olhos rasos d'água Tento te esquecer Mas não consigo Parece um castigo Quanto mais tento te esquecer Mais eu lembro de você Você vive em meus pensamentos A todo momento Então tudo continua Eu tentando ter você Novamente em meus braços Para enchê-la de beijos e abraços Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver Minha querida Não faça isso comigo Eu sou seu marido E sem você não sei viver Música Minha querida, não faça isso comigo, eu sou o seu marido, e sem você não sei viver. Minha querida, não faça isso comigo, eu sou o seu marido, e sem você não sei viver. Minha querida, não faça isso comigo, eu sou o seu marido, e sem você não sei viver. Minha querida, não faça isso comigo, eu sou o seu marido, e sem você não sei viver. Ela voltou pra mim, meu coração estava cheio de mágoas, e de tristeza somente. Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir. Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos, pulando em águas profundas. Sem ter direção a cair, assim aconteceu comigo, quando eu amava meu ex-amor. Porque sem nenhuma tristeza, ela voltou pra mim. Meu coração estava cheio de mágoas, e de tristeza somente. Mas quando ela voltou pra mim, meu coração voltou a sorrir. Como se fosse um aquário, cheio de peixes coloridos, pulando em águas profundas. Pulando em águas profundas. Hoje eu tentei falar com você, mas você não me deu atenção, magoando meu coração. Que triste chorou, quando me deixou. Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou. Com sua ingratidão, só me fez sofrer. Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou. Com sua ingratidão, só me fez sofrer. Mix em peso, com sua ingratidão, só me fez sofrer. Hoje eu tentei falar com você, mas você não me deu atenção Magoando meu coração, que triste chorou, quando me deixou Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Você pisou bastante, meu coração, depois me machucou Com sua ingratidão, só me fez sofrer Por onde andarás, mulher? Onde estás agora? Já deu meia-noite e você não chegou É triste, casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado, viver o amor ingrato Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Por onde andarás, mulher? Onde estás agora? Já deu meia-noite e você não chegou É triste, casar com uma pessoa amada Pra depois ser desprezado, viver o amor ingrato Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim Oh mulher, oh mulher, por favor não me deixe sofrer assim O que eu tinha de pagar eu já paguei O meu coração não é tão forte assim O meu coração não é tão forte assim Eu amava uma mulher Cujo nome não quero lembrar Ela me fez de gato e sapato Me enchei do saco, não pude suportar Disse a ela vai embora e não volta mais Aqui não é seu lugar Disse a ela vai embora e não volta mais Aqui não é seu lugar Foi ela quem sempre me amou Mas depois me enganou Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Agora sozinho estou eu Sem os beijos seus Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Oh mulher, oh mulher Não me maltrate assim Não me maltrate assim Eu não sou de ferro Pra você querer me dobrar assim Eu não sou de ferro 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 Você se foi, sem me dizer adeus, nem sequer se despediu de mim Agora eu peço, pra você voltar, Sandrinha volte logo, logo para mim Se não diz saudades, eu vou morrer, Sandrinha volte logo, logo para mim Se não diz saudades, eu vou morrer, Sandrinha volte logo, logo para mim Você se foi, sem me dizer adeus, nem sequer Se despediu de mim, agora eu peço, pra você voltar, Sandrinha volte logo, logo para mim Se não diz saudades, eu vou morrer, Sandrinha volte logo, logo para mim Se não diz saudades, eu vou morrer, Sandrinha volte logo, logo para mim Se não diz saudades, eu vou morrer, Sandrinha volte logo, logo para mim Não sei até quando vou viver assim, sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só, sem amor, sem carinho, o que será de mim? Ela foi embora e me deixou só, sem amor, sem carinho, o que será de mim? Volte, volte, volte mulher, que eu te aceito, te perdoe, te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher, que eu te aceito, te perdoe, te quero, volte pra mim Não sei até quando vou viver assim, sozinho, sem o amor dessa mulher Ela foi embora e me deixou só, sem amor, sem carinho, o que será de mim? Ela foi embora e me deixou só, sem amor, sem carinho, o que será de mim? Volte, volte, volte mulher, que eu te aceito, te perdoe, te quero, volte pra mim Volte, volte, volte mulher, que eu te aceito, te perdoe, te quero, volte pra mim Volte, volte mulher, que eu te aceito, te paga twenties Todo a dia, tchau, 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 tchau Te with 뭐 try